Olá galera, aqui é o Falcão, estou aqui para mostrar para vocês alguns truques e segredos do futsal e da habilidade. Mostrar para vocês alguns dribs que acontecem em situações de jogo. Primeiro, uma situação que a gente usa muito no futsal, onde eu passo a bola por trás, faço que eu vou dar o passe no meu companheiro que está passando por trás de mim. Eu uso esse drible aqui. Ou uma coisa até mais evoluída, que é mais uma jogada individual, onde é mais ou menos o mesmo movimento, mas é um elástico por trás. Eu estou treinando bastante ainda e acabo usando bastante nos jogos. Eu pego a bola aqui e... E as outras duas é o meu drible, conhecido no Brasil inteiro como o drible do Falcão. Então a execução é mais ou menos essa aqui. Quando você passa o mesmo pé por cima da bola e com o mesmo pé você busca a bola. Tem um... Olhando parece que é fácil, mas na execução é um pouco difícil. Mas é treino. E o outro é... Qualquer lugar do Brasil, do mundo que eu vá hoje, o pessoal pede para fazer a lambreta, a lambreta do Falcão. O indiferencial é o que eu faço para a bola rolando. É diferente de você parar para executar. O marcador geralmente sabe o que você vai fazer. Quando você vem com a bola rolando, o jogador não sabe o que você vai fazer e a dificuldade é maior. Tem um drible novo que eu estou treinando. Primeiro, você tira para o meio, fura aqui, dá de letra, fura também. É mais uma dança, né? Então, e se tirar a bola de mim, mandar o sambar, mandar o dançar, eu não sei o que fazer. A minha esposa chama para dançar, eu não sei dançar. Agora, se levar uma bola para mim, eu acho que isso é natural. Então, é a alegria nos pés, é a alegria de fazer. E a coragem de trazer para o lado profissional. Eu acho que isso é um segredo primordial.